Ok. Desculpa, é só a minha trompa. Eu já tô quase jogando ela fora. O que você tá fazendo aqui? Eu... eu preciso falar sobre a gente. Eu... eu sei que eu disse que podia esperar até você resolver suas questões, mas agora eu percebi que talvez eu não consiga. Toda essa indefinição no relacionamento é muito, muito difícil e... E agora tá afetando outras pessoas, tipo a Trixie, pra começar e... Enfim, você é imortal, o que significa que talvez eu tenha que esperar por muito tempo, tipo, pra sempre. Mas o problema é que eu não posso esperar. E não é porque você não disse, sabe, aquelas palavras, porque... Olha, palavras são só palavras. E... e eu acho que eu sei como você se sente. Mas eu... agora preciso saber... eu... De um jeito ou de outro, eu tenho que saber se... se estamos juntos. É isso. Sim. Sim? Sim. Vamos... fazer isso. O quê? É óbvio que nós queremos ficar juntos, então vamos parar de pensar demais nisso e apenas... ficar juntos. Vamos fazer isso. Desculpa. A sua tronca. Bom dia, senhorita Lopes. Oi. Vamos? Quer saber? Não. Eu não vou perguntar dessa vez, porque vocês dois são um casal que só fala, mas não faz. E eu não vou... perguntar. Tá, tudo bem. Eu preciso saber, vocês estão juntos ou não? Estamos. Com certeza estamos. Bom, já não era sem tempo. Oi, gente. Acho melhor vocês se prepararem pra esse aqui. Nos prepararmos? Por quê? Parece ser bem simples. É. A vítima é Arthur Sterling, o dono da casa. Levou um tiro no peito. O cofre foi arrombado, esvaziado. Parece só um assalto que acabou mal. É, a arma do crime é um 38 de cabo perolado, roubado do cofre. Não é o homicídio, é a assassina. Mas aqui diz que temos a confissão completa de uma mulher que estava no local. Daniel, você não tá pensando demais. Cuidado, pode estragar sua vida. Só venham comigo. Hum? 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 Doutora? Fui eu. Eu matei ele. Daniel, podia ter avisado a gente. Linda, você matou aquele homem? Eu disse que matei, não disse? Tá bom. Por quê? A pergunta mais importante é por que é tão difícil acreditar em no que eu digo. Problemas de confiança surgem por um relacionamento problemático com um parente. Mãe, talvez? Detetive, não se engane pelas suas sorrateiras táticas terapêuticas. Ela tá tentando te convencer a analisar demais as suas emoções e, de repente, você vai duvidar de cada decisão sua. Eu disse, vamos fazer isso. Fazer o quê? Isso. Doutora, o que você deseja? Eu... Eu quero proteger minha cria. Linda, se tem alguém tentando ferir o Charlie, a gente pode te ajudar, mas como ser presa por homicídio, vai protegê-lo. O nosso tempo acabou por hoje. Ok, então não me dá escolha. Doutora Linda Marti tá presa por homicídio.